Música Jamais desistir Não acaba o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma vez eu não vou desistir Sem cama eu não vou sair daqui Só saio quando sem ouvir tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma vez eu não vou desistir Sem cama eu não vou sair daqui Só saio quando sem ouvir tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Não vai agarrar o anjo Ele muito insistiu Não vai agarrar o anjo Ele é ardo ali E tem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi